Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como desbloquear, tirar, remover, conta Google Ou tela de bloqueio, né? Senha de bloqueio aqui, ó Esquecer a senha, formatar e tals, né? Do seu Samsung Galaxy J6 Galera, serve pra qualquer Android do J6, beleza? Funciona com todos Ok, vocês podem ver, J6 Como desbloquear, né? Desbloquear a senha de bloqueio, tela de bloqueio Ou conta Google, enfim, conta e-mail Ok, vocês podem ver que realmente está bloqueado Ô galera, aqui vocês vão precisar de um computador Ah, mas eu não tenho computador Vocês pegam emprestado de alguém Ok, então vai pra Lan House, enfim Escola também tem, se estiver estudando na faculdade também Tem uns amigos aí, enfim Colocou um PC, beleza? Ô galera, quando vocês pegarem o PC Vocês vão desativar o antivírus, beleza? E instalar os drives USB Samsung Se vocês nunca conectaram, né? O seu celular da Samsung no computador Porque instalar os drives pra reconhecer Que é o celular da Samsung Sem os drives, galera Ele não vai reconhecer E não vai funcionar o desbloqueio do J6 Ok? Se vocês não sabem instalar os drives USB Samsung Aqui embaixo na descrição Eu já fiz o vídeo Instalando passo a passo Os drives USB Samsung Ok? Mas se vocês já sabem Se vocês sabem instalar os programas no computador de boa Aqui embaixo na descrição Um link pra vocês baixarem os drives USB Samsung Beleza? Vocês clicam lá e instalam os drives USB Samsung E também O programa, né? Para desbloquear A conta Google do J6 Vocês vão clicar agora Embaixo na descrição Clica Instala o programa, beleza? É FRP Samsung Vocês vão clicar E vão instalar Os dois Os drives USB Samsung E o programa Para remover a conta Google Do J6 Ok? Agora Desativaram o antivírus E baixaram Vocês vão extrair Para a área de trabalho Beleza? O Programa Para desbloquear a conta Google Ok? FRP Samsung Vocês descompactam Para de trabalho Para ser fácil de encontrar, né? Aqui, galera O seguinte Vocês vão pegar o cabo USB De boa qualidade Ok? Que não esteja estragado Sujo, né? Também Ok? Vai ter que ser Cabo de boa qualidade Beleza? Senão Não vai funcionar Vai dar erro Aí eu vou encher o saco Aqui nos comentários Falando que não deu certo Isso aqui Também, galera É Tem que verificar também A entrada Onde carrega o seu J6 Se não está sujo Se não está estragado Tá vendo? Aqui tá ok, ó Tá folgado Às vezes tem que botar de lado Para, né? Dar contato Aí não vai funcionar não Beleza? Tem que ver o cabo E a entrada do seu celular Pode estar sujo Pode estar danificado Tem que trocar Para desbloquear A conta Google Beleza? Aqui, galera Eu conectei Já no J6 Beleza? Vocês também vão Conectar De vocês também Ó Está aqui conectado Aqui, galera É o seguinte Agora vocês vão Abrir o programa, né? Eu já reconheci, ó Galaxy J6 Porque os drives Já estão instalados No computador Aqui, galera Depois que Claro, né? Óbvio Depois que já desativaram O antivírus Vocês vão agora No FRP Samsung Já deixei aqui A pasta aqui Aqui, ó Tem vários arquivos aqui Onde desbloqueou Né? O celular dos clientes Ó FRP Samsung Vocês vão clicar Está vendo aqui? Eu vou minimizar Para vocês verem melhor Ok Aqui, ó Speed Cell Aqui embaixo O último, ó FRP Aqui está escrito Aplicativo Ó, galera Eu vou dar um clique Para selecionar Não abram Clique no botão Direito do mouse Botão Direito do mouse Vocês vão Abrir como Administrador Aqui em cima Não abrir normal Abrir como Administrador Vocês vão clicar Agora depois que conectou O cabo USB No seu J6 Beleza? Não conecte Depois que abre o aplicativo Se abre o aplicativo Vocês conectou Depois Vocês vão apertar X Tirar Conectar novamente O cabo USB No seu celular Para funcionar No aplicativo Aqui no programa No computador Para remover a conta Google Galera Preste muita atenção Aqui, galera É o seguinte Enquanto o programa Vai abrir aqui Vocês vão pegar O seu J6 Ok Aqui você vai Ó, o Otavio Está bloqueado Vocês vão voltar Ok Até o começo Aqui, galera Está vendo que já reconheceu Apareceu até aqui Se não aparecer nada Mais uma vez Verifique o cabo USB Verifique a entrada Do seu celular Verifique a entrada Também do seu computador E também os drives Do USB Samsung Se já foram Se instalou certinho Também Para aparecer aqui Se não aparecer Verifique tudo isso aí Ok Aqui, galera Chegou aqui Vocês vão clicar agora Em emergência Aqui embaixo Beleza Aqui vocês vão digitar Este código aqui Ó Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco E Jogo da velha Aqui, galera Tem que estar aqui Nessa tela Para o programa Começar a desbloquear O J6 Ok Aqui, galera Está aqui Vamos clicar agora Em Home Ó Clica em OK Beleza De novo Clica em OK Aqui, galera É o seguinte Ó Clica no OK Aqui no seu celular Ó Não deixa apagar não Vai aparecer aqui Para confirmar A depuração USB No computador Vocês vão clicar Sempre permitir E clicar em OK Ó Para abrir aqui O comando Normal Ó Vai aparecer aqui Ó Clica sempre permitir E clica em OK Beleza E pronto Ele vai fazer aqui O seu desbloqueio sozinho OK Aqui, ó Ó Estou aqui de boa Ele está já fazendo Desbloqueio do J6 OK De boa Ó lá O comando Já fazendo o seu trabalho Né Ó Aqui apareceu Pressione qualquer tecla Para continuar Aqui embaixo Qualquer tecla E vai sair E pronto Já pode desconectar O cabo USB Do computador Do seu celular Que já está Desbloqueado No J6 Muito fácil Muito simples Apenas você vai dar Detalhes, né Do cabo USB E na entrada Do seu celular Onde carrega Se não reconhecer Veja os drives Se instalados certinho No seu computador E só isso Assim, galera Se o seu não dá erro Né Durante o programa Vocês Tira o cabo USB Fecha o programa Beleza Aí espera um pouquinho Conecte de novo No celular Espera um pouquinho Até o PC reconhecer O Galaxy J6 Aqui Se o seu for Windows 10, né Certo Aí vocês vão Executar Como administrador Programa Que ele vai Passar de boa Na segunda vez Na terceira Quatro Até Vocês vão tentando Até conseguir Desbloquear o celular Aqui Pronto É isso aí Já está Desbloqueado O seu Samsung J6 Ok Ele não está mais pedindo A senha de bloqueio Do dono anterior Simplesmente Está desbloqueado Aqui, galera É o seguinte Para fechar com chave de ouro Vocês vão em Configurações Aqui Config Beleza Vocês vão descendo Aqui embaixo Vocês vão descendo Até topar Topou Vocês vão contar Vocês vão ver até Gerenciamento geral Vocês podem ver Vocês vão clicar Clique em restaurar Aqui Restaurar Padrão de fábrica Vocês vão clicar Redefinir Ok E apagar tudo Vocês vão clicar Aqui, galera É o seguinte Ele vai repor O sistema Tudo de volta Original Porque esse tipo De desbloqueio Se vocês não formatarem Assim desse jeito O seu celular Vai ficar bugando Pode ficar bugando Dando falhas Continuamente Porque a gente Rompemos aqui Alguma coisa No aparelho Para desbloquear Fazendo aqui Isso aqui Ele vai Reorganizar O sistema De novo Como era antes Sem dar Nenhuma falha Nenhum erro De novo Ok Prontinho Agora é só Aguardar O seu celular Reiniciar Mais uma vez Ele vai cair Na tela De novo Branca É só vocês Pularem Porque dessa vez Ele não vai mais Pedir a conta Google Ou a tela De bloqueio Anterior Beleza Vou guardar Para vocês verem Que realmente Ele não vai mais pedir Aqui galera É o seguinte Vocês vão esperar Um pouquinho Nessa tela aqui Porque ele demora Um pouquinho Para iniciar Depois de formatar Então vocês vão fazer Aqui o seguinte Espera um pouquinho Espere uns 20 segundos Beleza 20 segundos Aguarda um pouquinho Aí vocês vão fazer Aqui o seguinte Vocês vão pressionar O botão Power Junto com o botão De volume Menos Os dois ao mesmo tempo Durante 9 segundos Beleza O que vai acontecer Ele vai reiniciar Forçar A reiniciação Ou forçar O desligamento Do Samsung J6 Agora fazendo isso Ele vai andar mais rápido Porque assim Vai demorar um tempão Mesmo Vai demorar um pouquinho Então para pessoas que Se quiser esperar Você espera aí Melhor esperar mesmo Que é o normal Aqui galera Vamos fazer isso aqui Para andar mais rápido Vocês vão pressionar O botão Power Junto com o botão De volume Menos Os dois ao mesmo tempo Beleza galera Para andar mais rápido Daqui Para reiniciar o sistema Ok Apagou Espera um pouquinho Vibrou Pode soltar os botões Ok Aqui apareceu Samsung Galaxy J6 Ele vai Andar mais rápido Bom galera Enquanto isso Enquanto está reiniciando O seu celular Vocês vão fechar o programa Vocês vão Reativar o antivírus Beleza Vou fazer aqui Tudo isso aqui Para não pegar vírus No PC Né galera É complicado Aqui que era meu É o Windows Defender Né Aí eu vou Habilitar Todas as funções Que desativei Está aqui Está tudo desativado Vou habilitar Enquanto o celular Não carrega aqui Ok Aqui galera Também que andou mais rápido Aqui estou ativando Aqui de novo Aqui as As configurações De segurança Do antivírus Pronto Tudo ativados Eu vou apertar X E aqui Voltou a tela De novo Vamos ver Se deu certo Vocês vão concordar Com os termos Vamos clicar em próximo Ignorar por enquanto Vocês vão clicar em próximo Aqui galera Deu a opção de pular aqui embaixo Antes ele não dava Ok Pular Está vendo que já está desbloqueado Já está aí Verão não Não tem mais verão Então vamos botar Horário padrão de Brasília O que você tem aqui Né Não tem Só tem verão de Brasília mesmo Então vai ser daqui mesmo Clique em próximo Clique em mais E aceitar aqui embaixo Agora não Aqui galera Se quiser botar a senha Vocês botam a senha Se o celular for seu Vocês botam a senha aí Ignora por enquanto Vou clicar aqui embaixo Vou clicar aqui embaixo Em pular Pular também aqui Tudo pronto E clique em finalizar aqui embaixo E pronto galera Desbloqueado com sucesso 100% agora Agora vocês podem mexer à vontade Galera Como gratidão Vocês vão se inscrever E deixa o like Beleza Para me fortalecer aqui também Eu ajudo vocês E vocês me ajudam Vocês iam pagar Para desbloquear Vocês vão desbloquear Totalmente de graça Beleza Esse é o segredo Eu acho que muitas pessoas Já não estão aqui mais Nesta parte do vídeo Então Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau